Olá, o AgroRecord está começando. Eu sou Nayara Moura e estou muito feliz de estar aqui na sua companhia na Record TV e nesse programa muito especial. Confira o que nós preparamos para você hoje. Atendimento remoto durante a colheita de grãos. Agricultores contam com serviços de teleatendimento para garantir que as máquinas não fiquem paradas no campo. Os desafios para os produtores de tomate no momento de oscilação de preço, custos altos e clima não muito favorável para a cultura. E em Brasília, um restaurante especializado em pratos com molhos de tomate decidiu investir na própria lavoura para garantir a oferta e a boa qualidade do produto. E ainda, uma reportagem especial sobre o crescimento do agronegócio em Goiás. A importância do treinamento de mão de obra para o setor que mais gera emprego no Estado. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. As máquinas fabricadas com tecnologia de ponta são fundamentais para a produtividade e agilidade do trabalho no campo. Só que nem sempre é fácil lidar com esses equipamentos muito modernos. Às vezes, o que parece um defeito é apenas um problema de configuração. E a máquina acaba ficando parada até a chegada de um técnico. E para evitar que tudo isso aconteça, tem fabricante oferecendo atendimento remoto para auxiliar o produtor. Vamos ver na reportagem. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo certo e você? Joia! O que está acontecendo aí? O problema do GPS aqui da máquina. Da roça, direto para a cidade grande, em poucos cliques. De um lado da tela está o Wagner, que é produtor rural em Indiara, a 100 quilômetros de Goiânia. Do outro, a Jéssica, que é engenheira agrônoma. Desde 2020, a empresa que ela trabalha presta assistência remota para quem encontra problemas com o maquinário agrícola. Máquinas mais modernas trouxeram inúmeros benefícios para o campo. Mas podem gerar algumas dúvidas para quem não tem muita intimidade com equipamentos computadorizados. É aí que entra um time especializado em solucionar problemas, seja por um telefonema ou por uma chamada de vídeo. A frequência está correta, mas a taxa baldes não está. A taxa baldes correta é R$ 2,400. É R$ 2,400. Isso. Vai mudar o que está. Pode dar OK. OK. Você vai desligar a chave da máquina agora, aguardar o monitor desligar. Sérgio. A chave da máquina desligada, guardar o monitor. Depois você liga novamente, deixa a máquina no local aberto, tá bom? Para salvar as configurações. Esse procedimento é para salvar a mudança que você fez aí no monitor. Depois você liga a máquina em local aberto e o sinal vai começar a convergir, tá bom? O atendimento remoto economiza tempo e dinheiro, principalmente nesse período em que muitos produtores de soja trabalham o dia todo na colheita. E a maioria também corre contra o relógio para finalizar o plantio da safrinha. Para o Wagner, o atendimento online foi uma mão na roda. Eu estive utilizando recente, fui muito satisfeito e juntos, juntos, via telefone, e nós conseguimos resolver o problema da máquina, sem que precisasse que o técnico vinha ter a propriedade para fazer a visitar. É um problema relacionado muito simples que não está conseguindo localizar. Aí assim que localizamos, nós resolvemos rápido. Falando em economia de dinheiro, ele não precisa, quando o atendimento é aqui com a gente, é ele mesmo quem vai estar executando o procedimento lá na máquina. Quando precisa de um técnico, ele tem que ligar lá na concessionária que vai atender ele, verificar a disponibilidade de um técnico, agendar esse atendimento e pagar esse atendimento. Quando o cliente entra em contato com a gente, tudo isso é feito da forma mais rápida possível e de maneira gratuita. E às vezes a quantidade de técnicos ou mecânicos disponíveis na concessionária não dão conta de atender, então ele vai ter uma espera aí de mais ou menos uma semana, né? Se esse problema é resolvido aqui pelo CAP, ele pode ser resolvido aqui pelo CAP, muito melhor para o produtor. A Jéssica ainda explica que muitas máquinas são monitoradas por telemetria. Nesse painel estão as coletadeiras rastreadas. Qualquer indício de problema, o escritório pode detectar até antes mesmo do produtor. São as máquinas que já vêm com telemetria embarcada. Essas máquinas, nós conseguimos monitorar elas aqui em tempo real. No momento em que elas estão trabalhando, a gente consegue acompanhar. A gente consegue acompanhar uma máquina de grãos, por exemplo, uma colhedora de grãos. Nós conseguimos acompanhar as perdas das peneiras, para a gente analisar os parâmetros da máquina e ver se precisa ou não entrar em contato com o cliente, para ele ajustar a abertura de peneira, para ver se está perdendo muito grão no momento da colheita. Esse tipo de dado a gente consegue analisar aqui nas máquinas que já vêm com telemetria de embarcada de fábrica. Ou, caso o cliente tenha curiosidade ou queira inserir essa tecnologia na máquina dele, ele também consegue fazer isso. A produção total de grãos em Goiás deve aumentar 21% na safra 2021-2022, segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Com a produção em alta, a equipe que presta assistência aos operadores de máquinas e aos próprios produtores, precisa se revezar em escala de plantão. Nós estamos trabalhando de domingo a domingo, das sete da manhã até as sete da noite. Ainda mais nesse momento, onde está finalizando o plantio do milho, onde os clientes estão correndo contra o tempo. Uma máquina parada é prejuízo na certa. Não dá, obrigada. Nada, até mais. Olha só, gente, e é uma cadeia de prejuízos, na verdade, quando você tem uma máquina parada. Porque isso impacta na produção, na colheita ou até mesmo na plantação dessa produção inteira. E quando impacta, gera prejuízos. Esse prejuízo também é uma cadeia. Ele é prejuízo para o produtor e vai ser prejuízo para o consumidor final, ou seja, a gente. Mas quando tem esse tipo de trabalho, otimiza muito o tempo e automaticamente, claro, impede prejuízos. A oferta de tomate, que caiu bastante nas últimas semanas, semanas de chuva, agora aumentou um pouco depois de alguns dias de estiagem. Apesar do preço não ter mudado muito para o consumidor, o valor pago do produto tem oscilado bastante. O Leonardo Gonçalves foi até uma fazenda que produz o tomate salada e mostre os desafios de quem tem investido nessa cultura. Nesta área de 7 hectares em Gameleira de Goiás, o produtor Augusto Pereira plantou 73 mil pés de tomate saladete. Esse mais fino e comprido que a gente encontra nos mercados, feiras e sacolões. É uma variedade de tomate de mesa que é bastante consumida na região centro-oeste. A safra está no início e a previsão é produzir 350 caixas de 23 quilos a cada mil pés. Isso significa que todos esses tomateiros devem produzir cerca de 600 toneladas da fruta. O preço do tomate anda salgado para o consumidor e para quem planta. O custo de produção também aumentou demais. Antigamente a gente comprava adubo aí para colocar na base, a gente pagava na tonelada R$ 1.800. A última que eu comprei para essa roça aqui foi R$ 4.800 a tonelada. Então já subiu R$ 2.000 por tonelada de adubo. Fora os canos que vêm subindo, todos os produtos químicos, mão de obra também subiu um pouco, mas a gente vai tentando, lutando aí. Na central de abastecimento de Goiás, a CEASA, que fica perto do aeroporto de Goiânia, o valor da caixa do tomate está variando bastante e chegou a ser vendida a R$ 80. Oscila demais. Amanhã pode estar R$ 70, pode estar R$ 100 de novo. Tudo depende também da demanda do mercado. Mas qual a explicação de ter altas e baixas durante a negociação na CEASA? E o preço não cai para o consumidor lá no supermercado Issacolão. O economista Márcio Dourado explica para a gente. Muitas vezes o vendedor, o varejista, aquela pessoa que está ali na ponta, ele segura um pouco aquela queda no preço para depois passar para o consumidor. Uma vez que ele desconfia que aquele preço baixo não vai se sustentar por muito tempo. Ou seja, se ele passar aquele preço mais barato, quando ele for comprar novamente, ele com medo de estar mais alto, então ele tem medo de não ter o mesmo lucro. Então ele segura um pouco, é uma forma de lucrar aí um pouco mais. Então é por isso que a gente observa isso bastante quando se aumenta o preço, ele aumenta imediatamente para o consumidor final, mas quando o preço diminui ali no atacadista, ele não diminui imediatamente para esse consumidor final, porque de alguma maneira ele vai ter lucro nisso e ele teme que esse preço suba no médio prazo. Ah, agora entendemos. Voltando para a roça, tem outra coisa para preocupar. Estamos na estação chuvosa, mas é mito ou verdade de que o tomate não gosta de chuva na fruta? E isso acaba prejudicando a produção? A complicação maior de produzir tomate na época da chuva é a questão de fungos e bactérias. A bactéria entra na planta e você vem com um controle químico muito forte, às vezes aborta um caixinho e a planta não aguenta, então sua produtividade já é menor em relação a esses produtos químicos que você faz. E tem pragas que atacam os tomateiros e que acabam tirando o sossego dos produtores. O principal que a gente está tendo é essa minadura, que é a principal da região. Essa aqui? Que é essa aqui. Ela vem fazendo uma mina aqui na folha, ela chega a perder 80% da fotossíntese da planta. Aí a planta já não consegue absorver o que ela realmente precisa. E a pinta preta? A pinta preta é uma bactéria que, na época das águas, é muito difícil controlar ela. A gente vem fazendo a prevenção, porque se caso ela entrar, fica muito difícil de você controlar. Aí, de um dia para o outro, dá para ter uma perca muito grande na lavoura. Tá vendo? O Augusto tem um grande conhecimento sobre as particularidades para produzir tomate. Mas não é para menos. Ele começou a trabalhar com horta há cerca de 20 anos. Meu pai toda vida mexeu com tomate, né? E eu acompanhei. E você de casa? Sabe quanto tempo o tomateiro leva para produzir? Tá vendo só? O tomate está bonito. Todos os dias, os trabalhadores passam aqui fazendo a colheita. O ciclo varia em 60 dias, do plantio até a colheita. E, Augusto, até quando vai a colheita aqui na sua horta? Tem 24 dias que a gente está colhendo aqui. Eu espero ir colher mais uns 30 dias de colheita aqui nessa lavoura. E como que está a produção desse ano? Cara, a gente conseguiu fazer uma produção até razoável em questão do clima, o tempo. Eu creio que essa roça aqui, ela dê conta de produzir umas 350 caixas por mil. 600 toneladas geral, né? E que continue assim. Boa sorte para os produtores. E há muitas formas de consumir o tomate. Saladas, sucos e molhos para diversos tipos de receitas. Em Brasília, o dono de um restaurante que usa molho em todos os pratos, decidiu investir na própria plantação de tomates. Veja na reportagem do Márcio Freire. Esse restaurante, que trabalha com delivery, é especialista em parmegiana em Brasília. Por aqui, o tomate é o carro-chefe no preparo dos pratos. São sete pratos diferentes no cardápio. Cada restaurante usa quatro caixas de tomates como esta por dia com 22 quilos. Para se ter uma ideia, uma caixa custa 120 reais. O fruto é selecionado antes de ir para o preparo do molho. O molho de tomate é o principal diferencial da casa. A gente faz questão de ter um molho artesanal, um molho caseiro. A gente só usa um tomate italiano maduro para fazer esse molho. Ele vai na maioria dos nossos pratos. O restaurante usa nas receitas tomate italianos como esse, bem maduros e frescos. Mas o gerente estava tendo dificuldades para encontrar o fruto no mercado, além do alto custo. E foi a partir daí que ele decidiu ter a própria plantação de tomate. É nesta chácara de 5 hectares em Braslândia, distante 50 quilômetros do centro de Brasília, que fica a plantação de tomates. De início, mil pés foram plantados e já podem ser colhidos agora em março. A meta é aumentar ainda mais essa plantação para 3 mil pés até o fim do ano. A quantidade é suficiente para abastecer as quatro lojas da rede. O plantio do tomate precisa de um cuidado especial. Tem que ser irrigado a cada dois dias, onde é possível ter uma qualidade superior e um fruto sem agrotóxico. O cuidado é diferenciado de outras plantas, porque é uma planta que não vai ter um segundo cuidado, não. E se der bobeira, estraga, né? Dia sim, dia não, tem que estar molhando, jogando adubo, tendo a pulverização dia sim, dia não também. O Brasil é o sétimo país entre os 30 maiores produtores do mundo, com 7 quilos por metro quadrado. Já o DF tem 341 hectares por área plantada. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Que beleza, gente! Temos moda de viola aqui no Agro Record. E quem proporciona essa apresentação é o Almir Pessoa e o Senar Goiás. E se você sonha, assim como eu, em aprender a tocar esse instrumento, chegou a hora. O Senar Goiás está lançando um curso de viola caipira online. Leonardo Furquim, gerente de formação profissional rural, já está aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom, para nós do Senar Goiás, é um prazer ter a oportunidade de trazer aqui para Goiás um curso de viola caipira online. Gente, quem que não gosta de ouvir uma batida de viola, um modão, um pagode, aquela moda que te faz lembrar a sua infância, ou para você que está aí no campo, está tomando aquele cafezinho com queijinho feito na hora e quer aprender a tocar viola. Isso está na nossa raiz, o sertanejo, o caipira, a moda de viola, a vida no campo, é a nossa cultura goiana. E essa cultura goiana agora vai ser ensinada de forma online, simplesmente com o Almir Pessoa te ensinando a tocar viola aí da sua casa. Pois é, explica para a gente um pouquinho do objetivo do curso. Você chegou a falar, né? Está enraizado. Todo mundo tem um pouquinho de vontade de aprender, eu tenho também, viu? Mas explica para a gente o objetivo. Nós queremos, principalmente, voltar e fortalecer o espírito do fortalecimento da cultura goiana. Existem músicas que estão enraizadas na história aqui do estado de Goiás. E para você que gosta de sertanejo, gosta de ouvir um pontilhado, uma viola ou uma batida de viola, eu tenho certeza que você vai aprender bastante no curso de viola caipira EAD do Senar Goiás. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Almir, é possível aprender a tocar viola online? Ou tem que ter já alguma noção de violão, enfim, noção com a viola, com o instrumento? Ou não? Pode ser uma pessoa leiga, tipo eu. Pode ser leiga. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço. Muito feliz com esse curso e tudo. E sim, com certeza. Mesmo porque o nosso curso é um curso online, mas com pegada presencial. Então tem todo um aparato de ferramentas ali adequado para que você possa pegar do zero e chegar até um nível bem bacana na viola. Bom demais. Agora, Leonardo, como que as pessoas podem se inscrever, participar do curso? Para você que tiver interesse em participar, primeiramente o curso foi idealizado para o FAEG Jovem, para 50 cidades em Goiás e levamos 50 violas em 50 municípios aqui do estado. Mas se você tiver interesse, está disponível no QR Code aqui na tela, um link para você participar de um sorteio através do site do sistema FAEG Senar para você concorrer a 100 vagas para fazer o curso de viola online do Senar Goiás. Ó, gente, tem sorteio, viu? Não vai ficar fora dessa. Vamos de moda mais um pouquinho para encerrar? Vamos lá. O que é o Acaba? Obrigada, gente, muito obrigada. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, a fruta cítrica que chama a atenção pelo tamanho. E ainda, uma reportagem especial, o crescimento do agronegócio em Goiás, a importância do treinamento da mão de obra para o setor que mais gera emprego no Estado. A gente já volta. Voltamos com o AgroRecord. É muito bom estar na sua companhia nessa manhã de domingo, viu? E aí, já pensou que vai preparar para o almoço de hoje? Ainda não? Então espera, acompanha as notícias do campo, depois você pensa, viu? Vai que sai uma ideia daqui. E olha só, uma fruta que está dando o que falar no entorno do Distrito Federal, no Novo Gama. Imagina só um limão que toma conta da mão inteira, gente. Mas nem tudo é o que parece. Olha só na reportagem da Larissa Batista. Limões convencionais daquele que a gente encontra no mercado já faz uma boa limonada, né? Agora imagina com esses daqui, produzidos no Novo Gama, município de Goiás. A história que transformou esse pé de 5 metros em curiosidade começou em uma plantação familiar. Eu fui de férias para a casa do meu pai, em Teresina, Piauí, e lá tinha o pé do limão. Eu achei interessante e peguei a semente e trouxe para plantar aqui. Três anos depois, a dona Eliane ficou surpresa com o desenvolvimento da muda. Primeiro, o limão cresceu e ficou do tamanho de uma laranja. Isso já foi um pouco estranho. Ele foi crescendo, se desenvolvendo, a casca ficando cada vez mais grossa, até que chegaram nesse tamanho, enormes. E olha, eles não estão nem maduros ainda. A dona Eliane conta que nem precisou ter muitos cuidados para a produção ficar assim, super farta. Simplesmente nós plantamos e aguamos normalmente, nunca botamos um adubo específico, nada. Só a terra mesmo, o adubo da própria terra. Então a terra é boa, né? A terra é boa. Mas afinal, que tipo de fruta é essa? Ela realmente é um limão? Pelas fotos e vídeos que o pessoal da Embrapa me encaminhou, do produtor, né? Parece ser um tipo de sidra. A sidra é um tipo de cítrus, né? Parente do limão, parente da laranja. Aqui tem frutos muito grandes, com a casca bastante grossa. Ela parece bastante o limão, porque ela é uma planta que é ancestral do limão, um limão descendente dessa sidra. Segundo o pesquisador, essa não é uma cultura produzida para a comercialização, mas é um bom fruto, rico em nutrientes. Aquela parte branca, ela é muito rica em pectina. Então, por isso que ela é muito usada para fazer doces, porque ela consegue ficar com aquele aspecto gelatinoso, né? Então, ela é mais usada para doces do que para suco mesmo. Independente do tamanho, de ser limão ou não, a dona Eliane quer continuar cultivando a fruta. É só plantar mesmo para, tipo, para consumo. Eu pensei em plantar para nós mesmo. Você acha que dá uma boa limonada? Ah, dá, limonada dá, com certeza. Como que não dá uma boa limonada, né? Com limão desse tamanho, gente. Olha só o tamanho desse limão, mas que pode ser considerado também, como disse o especialista, uma sidra. O importante é que enche os olhos, né? E olha só que bonito por dentro também. Que legal, vai fazer a festa aí a nossa amiga. E a nova estimativa da Conab aponta um crescimento de 5% na safra 2021-2022 no país. Vamos conferir os detalhes. Esse é o quinto levantamento da atual safra, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção brasileira de grãos na safra 2021-2022 está estimada em 268 milhões e 200 mil toneladas. Se confirmado, esse volume representa um crescimento de 5% comparando com a temporada passada. São quase 13 toneladas a mais a serem colhidas. O crescimento só não será maior por conta da estiagem nos estados do sul do país e na região centro-sul do Mato Grosso do Sul, que provocou perdas na produção de soja e milho. Com aproximadamente 17% das lavouras já colhidas, a soja deverá registrar uma produção de mais de 125 milhões de toneladas, uma queda de cerca de 9%, quando comparada com a safra passada. Justamente por conta da quebra na produção nas regiões que sofreram com problemas climáticos. Já para o milho, apesar do clima adverso para a primeira safra, a Conab prevê uma recuperação na produção na safrinha. A estimativa é de colher mais de 112 milhões de toneladas, um incremento de 29% em relação à safra anterior. Os preços atrativos levaram os produtores a plantar mais milho. E, além disso, o plantio realizado no momento certo também contribui para essa estimativa. A previsão de aumento também em outras culturas de safrinha, como o trigo, por exemplo. E para o algodão, que deve ter um crescimento próximo de 15% com a produção estimada de 6,6 milhões de toneladas. E a produção de café deve aumentar 6,7% na safra 2021-2022 em Goiás. A estimativa é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A previsão é de crescimento na produtividade média do grão no Estado, que deve ter o melhor desempenho do país. O volume produzido deve chegar a 15 mil toneladas. Na comparação com a safra anterior, a produtividade deve chegar, deve crescer 11,8%, atingindo quase 3 toneladas por hectare. Goiás é o sétimo maior produtor de café do país. E esses ganhos na produtividade são decorrentes das boas condições climáticas, tecnologias de irrigação que fazem a diferença na qualidade desse produto. E a área plantada de feijão no Brasil vem diminuindo nas últimas décadas. E neste ano pode atingir o menor nível da história, desde que a projeção começou a ser feita pela Conab. Vamos conferir na matéria. Agora em 2022, devem ser plantados 890 hectares de feijão no Brasil. O levantamento mostra que esta é a menor área cultivada com grão, desde 1976. Para se ter uma ideia, quando a projeção começou a ser feita, tinham mais de 1.580 hectares. Na década de 1980, as áreas passavam de 2 mil hectares, mas começaram a cair a partir de então. Para o Instituto Brasileiro do Feijão e Pusse, a queda é um reflexo da falta de incentivo ao produtor, e não pela diminuição do consumo do produto, já que por mês, a população brasileira consome 223 mil toneladas de feijão. Vamos falar de oportunidades? Para você que quer se colocar no mercado de trabalho, chegou a hora então dos cursos do Senar Goiás, começando por uma opção de educação à distância. Agricultura de precisão na colheita de grãos, cargo horário é 17 horas, matrículas até o dia 14 desse mês, fevereiro. Início no dia 15 de fevereiro. Informações e inscrições pelo ead.senargo.org.br. E tem mais cursos, só que dessa vez presencial. Olha só, o curso é em Caiapônia, cultivo de uva. Mais informações pelo Sindicato Rural de Caiapônia, você pode conferir lá. Não vai perder essas oportunidades. Tem mais aqui, gente. Anicuns, flores naturais. Período de 28, agora de fevereiro do 2 a 2 de março. Mais informações também no Sindicato Rural da Cidade e tem também o sistema faeg.com.br.senar, site que você pode conferir outros cursos e oportunidades e também fazer a sua inscrição. Mais um intervalinho do Agro Record. Agora, a seguir, você vai aprender como se faz uma boa geleia de pimenta, tá curioso? É daqui a pouco, viu? E ainda uma reportagem especial sobre os números animadores do agronegócio em Goiás. E a grande demanda do setor por mão de obra especializada. A gente já volta. Oi, bom domingo pra você. Que bom estar aqui juntinho. Estamos de volta, então, com o Agro Record. E agora, vamos mostrar como está o mercado. A gente começa pela cotação do milho. Preço médio semanal do milho, saca de 60 quilos. Em Cristalina, 81 reais e 87 centavos. Caçú, 86 reais. Variação da semana em Goiás de 2,13%. Agora, vamos para a cotação da rouba do boi. Preço médio semanal da rouba à vista. Em Jatai, 310 reais. Goiânia, 310 reais e 50 centavos. Variação da semana em Goiás de negativa 1,08%. A cotação da soja agora. A saca de 60 quilos. O preço médio semanal. Silvânia está em 183 reais e 33 centavos. Em Anápolis, 186 reais e 25 centavos. Variação da semana em Goiás de 6,30%. E agora chegou a hora de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. Você já viu falar que cultivar pimenta de variedades diferentes, bem próximas, uma das outras, pode interferir no sabor? Eu já ouvi. Ou seja, uma que era mais picante, pode ficar menos picante ou vice-versa. Essa é a dúvida do seu Ernesto, que mora na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Vamos ver o vídeo dele aqui, seu Ernesto. Eu tenho um espécie de pimenta, conforme estou mostrando aqui, eu tenho mais de uma espécie aqui junto. Tenho a Carolina Ripper, que é uma das mais ardidas do mundo. E elas estão começando a florar. Pelo fato de elas estarem todas juntas, assim, me falaram que ela pode, tipo, o pólen de uma e na outra, e, digamos, aquela que é mais ardida, se tornar menos ardida. Ou aquela que é menos ardida, se torna mais ardida. Eu gostaria de ter uma resposta sobre isso, se é verdade ou não. E a gente foi atrás dessa dúvida para o senhor, seu Ernesto. Quem vai responder a sua dúvida é o técnico de campo do Senar Goiás, o Antônio Machado. Vamos conferir, então, juntos? Olá. Estamos aqui no município de Cabeceiras, Goiás, no nordeste do estado, em uma propriedade produtora de pimenta. Aqui se produz tanto a pimenta de cheiro, como também mais de 20 variedades de pimentas ardidas. Inclusive, a Carolina Ripper, a Scorpion e outras mais que estão dentro do top 10 das pimentas mais ardidas do mundo. E, respondendo a questão, a dúvida do Ernesto, de Aparecida de Goiânia. Ernesto, a partir do momento que se é cultivado pimentas do mesmo ciclo, em um espaçamento reduzido, onde elas vão florescer na mesma época, tem sim a capacidade de ter essa polinização cruzada, ok? Por mais que a gente saiba que as pimentas são autógamas, né? Elas têm tanto a parte feminina como a masculina na flor, ela também tem essa capacidade de receber esse pólen de outras variedades de pimenta. E aí ocorre essa polinização cruzada, tá? E, referente à sua dúvida, se esse fruto de pimenta, que foi oriundo da polinização de espécies diferentes, ele vai demonstrar esse ardor? Não necessariamente, tá? O que vai mostrar esse ardor, ou não, depende da espécie que foi polinizada, será na geração futura. Ou seja, basta você pegar essa pimenta, esse fruto, né? Dessa pimenta, oriundo da polinização, tirar a semente e dar origem a uma nova planta. Essa nova planta, sim, ela vai herdar as características, tanto da planta mãe, que recebeu o pólen, como também da planta pai, que enviou o pólen, certo? Aí, sim, pode ter o ardor, pode mudar. Pode ser mais ardido ou menos ardido, dependendo da espécie. E também, não só essa questão da ardência, vai ser várias características. A questão da parte aérea da planta, e principalmente a questão também da estética do fruto, onde pode mudar, porque existem várias espécies de pimentas que têm a estética diferente, outras mais achatadas, outras mais arredondadas, mais compridas. Então, isso vai variar, tá bom? E assim, se seu objetivo é manter a característica original da sua planta mãe, é interessante, sim, que planta, no mínimo, com 20 metros, né? Um espaçamento de 20 metros entre uma variedade e outra. Se tiver menos insetos polinizadores, pode ser num espaço mais reduzido. Mas se você quer, né, brincar com isso, ou desenvolver uma nova variedade, é interessante que você realmente faça isso num espaçamento menor, ou até mesmo faça a polinização manual, que você vai ter sucesso nesse estudo aí. Tá ok? Obrigada, Antony. Respondido, seu Ernesto, olha só, então tem jeito de recuperar, viu? Só que agora, para manter esse sabor, tem que colocar aí pelo menos 20 metros. Elas estão muito juntinhas. E pimenta, gente, eu particularmente adoro pimenta. Para mim, tem que ser aquela ardida. E também tem a estética da pimenta, que foi colocada pelo técnico do Senar, né, o Antony. É tão bonita como você coloca aquela pimenta num vidro, bonita, né? Grande, bem madura já. Então, também tem gente que se preocupa muito com a estética da pimenta, justamente para apresentação à mesa, quando coloca aquele vidro de pimenta na mesa. Outras pessoas não querem nem saber da estética, o importante é o sabor estar bem acentuado. E olha, faz igual o seu Ernesto, você também pode mandar sua dúvida para a gente. Não esqueça de mandar o seu nome, o lugar de onde fica a sua propriedade, onde está a sua plantação, pode ser em apartamento também, viu, gente? Tem gente que planta em apartamento. Lembrando que é importante que você faça a imagem com o celular deitado. Grave esse vídeo com o celular deitado. Participe do Agro Responde, a gente quer você aqui com a gente. E já que a gente está falando de pimenta, você já ouviu falar em geleia de pimenta? Já experimentou? Que tal, então, aprender uma receita que é uma ótima opção para acompanhar queijos, pães, torradas e até alguns pratos salgados? A receita vem de uma fazenda de Jatai. A Sabrina Souza foi até lá mostrar para a gente como que se faz. Estamos na Fazenda Primavera para te mostrar como fazer uma geleia de pimenta. Uma receita simples, deliciosa e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. E quem vai ensinar essa receita para a gente é a Maia, que aprendeu com a mãe e também com a avó. E faz essas receitas por um motivo bem especial, né, Maia? É, sim. Desde pequena, minha mãe sempre trabalhou com doces, né, com quitandas. Minha mãe faz de tudo um pouco. Então, ela sempre ensinou isso para mim, para minha irmã. E agora, nesse momento de pandemia, eu precisei arrecadar dinheiro para terminar de pagar minha faculdade. E então, foi uma mão na roda, né? E a gente tem como fundamental, assim, trazer essa memória mesmo da fazenda, da mamãe, da vovó. Aquele doce, raiz mesmo, que você sente, lembra, tem a lembrança mesmo da vovó. Você vai precisar de maçã nacional, 350 gramas de açúcar, uma colher de chá de canela em pó, 3 a 4 pimentas dedo de moça. E o primeiro passo para dar início a essa preparação é a higienização dos produtos. E a Maia vai explicar para a gente como ela faz isso, como é que é. Ó, é bem simples, a gente não abacia. A gente vai colocar 2 litros de água. E a gente vai usar uma colher de sopa de água sanitária. E vai colocar os produtos já escolhidos, são as maçãs. Aí você vai deixar de 2 a 5 minutinhos. E para retirada, só passar um papel toalha simples e voltar para elas, para as bacias. Depois de higienizadas, é só ralar as maçãs. Isso mesmo, você vai ralar ela com casca, né? Mas o importante é que você preste bastante atenção para que não pegue a semente. Que a semente é onde pode causar algum gosto ruim na geleia. Então, tem que prestar bastante atenção nessa parte. E é só fazer com vontade e terminar que é rapidinho. As maçãs já estão raladas. Qual o próximo passo agora? Agora é a parte que todo mundo gosta, né? Que é colocar na panela. Então a gente vai acrescentar a maçã. Essa aguinha também pode colocar, tá? Vai ficar no fogo mais ou menos quantos minutos? De 2 a 5 minutos, que ela vai começar a fervura agora. E aqui a gente também vai colocar o açúcar. Ele que vai dar a liga, né? Que a gente fala. Enquanto a maçã cozinha, vamos para o próximo passo. A Maia vai ensinar para a gente como é essa preparação da pimenta. Porque tem até um segredinho aí, né? Exatamente. O que acontece? Para a gente ganhar tempo na hora da produção, enquanto a maçã está no fogo, a gente vai vir cortar as pimentas. Sempre de luva, tá? Então agora a gente vai pegar a pimenta, tira a parte que são as extremidades. Você vai partir ela ao meio, mas o importante é que seja assim. E aqui vai mostrar a semente. Essa parte da semente, você vai vir com a colherzinha. Você vai vir só retirando. Com isso vai manter o sabor, mas não vai ficar tão ardido, né? Exatamente, né? Porque tem algumas pessoas que não podem, né? Está pronta já para a gente picar e colocar no final do nosso processo. É bem simples. Depois de tirar as sementes, é só picar bem picadinho as pimentas. A maçã já coziou por uns 5 minutinhos, mais ou menos, e ela vai explicar para a gente qual o ponto correto. O ponto correto agora, essa é a parte muito importante para que a geleia de pimenta não fique com gosto de maçã. Você tem que estar observando se essa maçã, ela já está transparente, para a gente já poder bater ela. E aí, tem que ser ainda quente, tá? Para ela não perder o tempo de fervura dela. Agora que a gente já terminou de bater e colocou diretamente no fogo, em sequência, e a nossa geleia já pegou textura, cor e ponto, a gente vai acrescentar a canela. Uma colherzinha. A canela, ela tem... Ela vai dar aroma e vai acentuar ainda o sabor da nossa geleia. Por isso que ela é muito importante. Assim que a geleia estiver quase pronta, né? Você vê que ela já está com a maioria bem transparentezinha, verifica a questão da água. Você ainda tem um pouquinho de água, porque essa pimenta aqui, ela tem que cozinhar de 2 a 5 minutos, para ficar gostoso da gente morder, não morder aquela coisa mais dura. Então, você vai acrescentando. Acrescentamos 3 colheres desse preparo que a gente cortou, né? Vamos misturar. Verificou que está bem uniforme por toda a geleia. Agora a gente vai experimentar e verificar o ardor. Estou vendo que você está com uma pimenta calabresa. Se quiser, pode colocar um pouquinho também? Pode e deve. O que acontece? A pimenta dedo-de-moça tem algumas que tem o ardor e tem outras que não. Então, como a gente já verificou, já testou, tem o ardor na nossa geleia. Só que não é o que a gente precisa. Então, para chegar ainda mais, né? A gente vai colocar uma colherzinha de pimenta calabresa para trazer esse ardor mais um pouco acentuado. Não aquele que vai trazer algum malefício. Mas só para acentuar mesmo a geleia de pimenta. E agora chegou a melhor hora. A hora de provar. E eu vou contar para vocês como ficou essa geleia. Gente, é muito bom. Ela é um pouquinho doce. Aí no fim, vem o gostinho, o sabor da pimenta. E não é enjoativo. Você pode ficar o dia todo comendo. Você não vai enjoar. Então, ó. Aprovado. E até a próxima receita. Você viu que delícia? Olha, mas dá para comer com carne. Quem gosta de misturar aí o doce com o salgado, né? Ainda tem ali um leve, um leve ardor da pimenta que fica, mas muito leve, gente. Porque o doce mistura e acaba diminuindo nessa sensação mais ardida da pimenta. Então, dá para comer com carne, com queijo, com tudo. Dá para misturar. Aí vai depender da sua criatividade. A gente muda de assunto para falar que a economia goiana é impulsionada pelo campo. O agronegócio eleva mais uma vez os índices de emprego e também da exportação. Colocando o nosso estado na frente da maioria. Eu te mostro nessa reportagem. Vamos acompanhar. Que Goiás se destaca no cenário do agronegócio, isso não é novidade. E mais uma vez o estado se coloca como protagonista no setor. Os números da produção total de grãos da última safra apontam um crescimento de 22%. Ao todo, Goiás deve colher 28,9 milhões de toneladas. Outro indicador do bom momento do agro no estado é o das exportações. Goiás atingiu 6,7 bilhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais em vendas externas de produtos do agronegócio. O resultado é 10,9% maior que o do mesmo período do ano passado. Hoje, a cada 100 dólares exportados por Goiás, 78 são produtos do agro. Então a magnitude é muito importante aqui dentro do estado. As nossas cadeias produtivas acabam tendo um impacto muito grande dentro dessa geração de produtos exportáveis. E gerando um grande excedente, trazendo mais receita aqui para o estado. Na agricultura, a soja, o ouro do cerrado, se destaca como a principal cultura do estado. Com números expressivos, com a participação no cenário nacional de 8,94%. No caso do milho, o estado deve produzir quase 13 milhões de toneladas. Ficando na terceira posição no ranking nacional. E respondendo por 11,4% da produção brasileira. Na comparação com a safra anterior, a estimativa é de acréscimo de 3,5% na área plantada. E de 46,9% na produtividade média da cultura em Goiás. Na pecuária, os números de exportações da carne goiana deixaram o estado com participação de 9,09% no cenário nacional. E a expectativa é de um crescimento ainda maior para este ano, com o fim da vacinação da fitosa. Lembrando que Goiás já é um estado livre de a fitosa com a vacina. Além, claro, do emprego de novas tecnologias e inovação no campo, que possibilitam, por exemplo, o aumento do manejo de confinamento. E esse é o desafio. Continuar sendo bem presente em mercados tradicionais, como a China e a Europeia. Porém, aumentar nossa presença em outros que vêm crescendo demais, principalmente o Oriente Médio e Sudeste da Ásia. E todo esse cenário de crescimento do agronegócio goiano impulsiona a geração de empregos ligados ao setor no estado. De acordo com o levantamento mais recente do Caged, a agropecuária em Goiás consolidou o ano de 2021 com saldo de 6.375 novos postos de trabalho. No mesmo período do ano anterior, o resultado foi de 1.689 postos de trabalho. Em valores absolutos, o crescimento foi de 4.686 postos, uma variação positiva de 277% para o período. Para Goiás, o saldo total também surpreendeu significativamente, com mais de 750 admissões e 643 desligamentos. O resultado de 2021 foi de 107 mil novos postos de trabalho, o que significa dizer que 98.925 pessoas foram empregadas formalmente no ano. O campo hoje se faz ali presente em inúmeras tecnologias, maquinários ali com computadores de bordo, GPS, IOTs. Então isso faz uma demanda de uma mão de obra qualificada. A oferta de emprego é grande, mas a demanda por mão de obra qualificada também é. E é justamente aí que o produtor mais sente dificuldade, na hora de encontrar quem saiba trabalhar com as novas tecnologias do campo. O Buglieno soube aproveitar as oportunidades oferecidas pelo Senar Goiás. Depois do curso que ele fez, as portas do mercado foram abertas. Embora eu venha de uma capacitação, meu curso é contabilidade, a gente trabalha sobre gestão, índice de gestão, tomada de decisão, relatórios contábeis. Eu não consegui entender o dia a dia de uma propriedade rural. Então o curso que me foi ofertado pelo Senar, me foi uma rica oportunidade de entender o setor do agronegócio. Não só dentro da porteira, como toda a cadeia do agro, desde o fornecimento de insumos, matéria-prima, de fato a produção rural e a saída desse produto da fazenda. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Goiás, conta com mais de 250 cursos profissionalizantes, sendo 200 presenciais e 50 no sistema EAD, ou seja, à distância. Hoje nós atuamos nos 246 municípios do estado, todos os cursos do Senar, seja ele presencial ou EAD, que nós comentamos aqui, são gratuitos. Então o produtor rural já contribui para o Senar e nós revertemos essa contribuição em capacitação, em assistência técnica e promoção social. Além da oferta na iniciativa privada no mercado agro, os cursos profissionalizantes do Senar dão outras opções, como a possibilidade de empreender. A gente oferece para o produtor consultoria patrimonial voltada à sucessão familiar, então a gente monta estrutura de passagem de patrimônio. E um ponto muito importante que a gente trabalha e foca muito com o produtor é a capacitação do sucessor, aquele sucessor, aquele herdeiro. Ou seja, colocando o estado de Goiás, subindo o ranking do estado em âmbito nacional, quem sabe alcançar o terceiro, segundo colocado. O agronegócio, então, gerando emprego nesse momento de pandemia, onde muitos sofrem ainda, né? Desemprego, pessoas que tiveram que sair forçadamente do mercado de trabalho, mas aqui no campo tem oportunidades e tem cursos gratuitos para você se colocar no mercado. E você viu que mesmo com todo esse leque de oportunidades, o campo também sofre com mão de obra qualificada. Principalmente aquela mão de obra que saiba mexer com as novas tecnologias, futuro, 5G chegando e a demanda vai ser muito maior agora. Então, você tem possibilidade de cursar, você que está na cidade principalmente, não tem nenhuma identificação com o campo, não tem problema. Você pode fazer um curso do Senar, por exemplo, se aperfeiçoar e poder se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Basta querer, as oportunidades, olha, estão aí. E o Agro Record de hoje termina aqui. Agradeço muito a sua companhia. Aproveite seu domingo, viu? Vai agora fazer aquela receitinha da geleia. Olha que delícia para incrementar o almoço de domingo. E eu estou muito feliz de te fazer companhia a partir de agora. A gente se vê na próxima semana. Uma excelente semana para você, abençoada. Tchau! Legenda Adriana Zanotto